O domingo de Páscoa foi movimentado no Palácio da Alvorada. O presidente Michel Temer recebeu ministros e parlamentares para discutir a proposta de reforma da Previdência Social. Durante a reunião, eles trataram de alguns pontos que devem sofrer alterações no texto original, como as regras de transição para o novo regime e a aposentadoria de professores e policiais. A proposta de emenda à Constituição de Reforma da Previdência está em análise no Congresso Nacional. A previsão é que o relator Arthur Maia apresente o parecer nesta terça-feira. O deputado já anunciou que fará mudanças em pontos do projeto original enviado pelo governo. Nós vamos apresentar o nosso relatório no primeiro momento para a base do governo, os pontos que foram modificados, mostrando claramente que nós tivemos a capacidade de absorver tudo aquilo que foi reivindicado pelas bancadas com que eu conversei. Em seguida, teremos também uma reunião com o presidente da República e os senadores da base, onde também vamos mostrar aos senadores o quanto já foi acertado, o que consta no texto. E o presidente Marum, como ele já disse, estará convocando uma reunião da Comissão Especial para que se faça a leitura do relatório na terça-feira. E com isso esperamos que já na outra semana tenhamos condição de votar o texto na comissão. A reforma no sistema de aposentadorias e pensões foi proposta pelo Poder Executivo e prevê idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres e no mínimo 25 anos de tempo de contribuição. A reforma vai respeitar os direitos adquiridos de quem já possui idade e tempo de contribuição para se aposentar pelas regras atuais e de quem já está aposentado. Mesmo com a apresentação do relatório nesta semana, a expectativa é que a Comissão Especial volte o texto somente na próxima. Durante a reunião no Palácio da Alvorada, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassari, voltou a defender a necessidade e a urgência de se fazer a reforma da Previdência. Acho que as coisas estão indo muito bem. A reforma tem como base o fim dos privilégios, tem como base também a preservação das pessoas mais pobres e mais vulneráveis e também, evidentemente, o equilíbrio das contas públicas. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade, esse cuidado e fazer com ousadia, com coragem. O presidente Michel Temer tem demonstrado isso ao longo de todo o seu governo para que a gente prepare o país para o futuro. Então é preciso que a gente prepare o país para o futuro. Tchau.